A primeira pergunta de hoje chegou por e-mail e a nossa ouvinte aqui não quer se identificar, mas ela disse assim ao pastor, gostaria da ajuda de vocês. Recentemente, eu falei de Jesus para um amigo ateu na faculdade. Ele precisava muito de uma mudança na vida dele e resolveu aceitar a ajuda de Deus, o recebendo como o único e suficiente Salvador, mesmo não acreditando muito. Ele tem orado todos os dias pedindo para Deus para acreditar nele. Eu emprestei a minha Bíblia para ele e desde então tem-me feito perguntas a respeito do que lê. Sua última leitura foi Mateus capítulo 19 e ele ficou intrigado com os versículos 11 e 12, principalmente na parte que diz homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Então ele me perguntou, existem pessoas que são para casar e outras não? Como assim? Eu tentei responder da melhor maneira que pude, como tenho respondido a maioria de suas perguntas, mas esta foi particularmente difícil e eu queria uma explicação de alguém mais experiente. Será que vocês poderiam me ajudar? Então vamos ver a resposta que o pastor deu à consulente. Queremos dizer a nossa consulente que o que consta dos versículos 11 e 12 de Mateus capítulo 19 não é aplicável a todos os homens, porque alguns não terão esposas, como explicou Jesus posteriormente no versículo 12. Ficar solteiro e não casar é condenável. Entretanto, um homem emasculado, usualmente castrado, antes da puberdade. Existem três classes de eunucos, pessoas que são, que abdicam, umas por vontade pessoal e outras porque foram constrangidas a isso. se tornarem, assim, eunucos, no sentido de não terem relações com o sexo oposto. Aqueles que nasceram, primeira, três classes, impotentes e são incapazes de se casar. São pessoas, assim que chamaríamos, assexuadas. Não têm o desejo de fazer sexo. Aqueles transformados em eunucos pelos homens para serem guardiões e cuidar dos harens e aposentos de rainhas e princesas. Isso havia muito nos tempos passados, nos palácios reais, em homens de estirpe nobre. E nós encontramos, assim, a citação de 2º Reis, capítulo 20, versículo 18. É um exemplo. Jeremias 29, versículo 2 e 34 de Jeremias, versículo 19. E aqueles que se tornam eunucos cirurgicamente por causa do reino dos céus. Que está no versículo 12. Deixe o homem que é capaz de abraçar este estilo de vida, recebê-lo. Então, segundo a posição de cada pessoa, de cada ser humano no campo do sexo, no caso o homem, eles podem optar, alguns, por viverem sem a prática do sexo, outros porque nasceram assim, e outros que são tornados assexuados por causa de operações que fazem para servirem em harens e aposentos de pessoas ilustras. A próxima pergunta é do ouvinte Silva. Ele quer saber do pastor, onde se encontra o versículo que diz que o mar não vai deixar de existir? Bom, esse texto aqui, o mar não vai deixar de existir, está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quer dizer, aqui é o contrário da pergunta, que o mar vai sempre existir? É uma decorrência que não está muito clara na Bíblia Sagrada. Agora, o Apocalipse 21 mostra que um tempo haverá quando o mar não existirá mais. Isso está no Apocalipse 21, versículo 1. A próxima pergunta é da ouvinte Mara. Ela é da Congregação Cristã no Brasil. Ela pede para o pastor falar a respeito do livro de Cantares, porque ela diz aqui que não entende o tipo de linguagem deste livro. Queremos dizer à nossa consulente Mara que o citado livro de Cantares foi inserido na Bíblia para ressaltar a origem divina da alegria e dignidade do amor humano dentro do casamento. Embora o pecado tenha maculado essa área importante da experiência humana, como nós encontramos nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus quer que saibamos que a dita área da vida pode ser pura, sadia e nobre. E Cantares de Salomão, portanto, oferece um modelo correto entre os dois extremos através da história. Primeiro, o abandono do amor conjugal para preferir a adoção de perversão sexual, Isto é, conjunção carnal de homossexuais ou de lérbicas, prática heterossexual fora do casamento, uma abstinência sexual tida erroneamente como conceito cristão do sexo. Então, essa colocação de deixar o ato sexual entre marido e mulher, por outra preferência, que são contrárias à vontade de Deus. Segundo, que nega o valor positivo do amor físico e normal dentro do matrimônio. Então, hoje, estamos vivendo numa ocasião em que o próprio Jesus declarou que uma característica dos últimos tempos seria repetida dentro do que houve dentro daquela primeira geração antiderluviano. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, era uma espécie de troca de casais, sem a ligação permanente, duradoura, como se dizia em alguns tempos atrás aqui em nosso país, até que a morte os separe. Hoje, a situação está bem diferente. Ainda da ouvinte Mara, ela diz aqui que há muitos que congregam na Congregação Cristã no Brasil e que são de Jesus. E ela diz que professam essa fé, pois diz ela que seguem a Bíblia. Pastor. Respeitando a posição da nossa consulente Mara, não podemos deixar de apontar que a Congregação Cristã no Brasil, ela se distingue das demais igrejas evangélicas no sentido de desprezar não só a leitura da Bíblia, como principalmente é de estudar a Bíblia. Então, ficam nessa posição porque adotam um princípio que a palavra que deve ser proferida numa reunião não deve ser estudada pelo pastor, preparada uma mensagem para que ele tenha consciência do texto que vai citar, do contexto que vem antes, que vem depois do texto, para dar uma explicação clara para os ouvintes que estão presentes na igreja. Então, abre-se a Bíblia ao acaso e o líder que vai pregar não tem consciência do que vai dizer, porque é feita uma pergunta para os componentes do ministério, você tem a palavra hoje? Ele responde não. Pergunta para o segundo, você tem a palavra hoje? Ele declara também não. Pergunta para o terceiro, tem a palavra hoje? E não. E por fim, um lá diz, eu tenho a palavra. Por quê? Porque ele abriu a Bíblia em qualquer lugar e vai falar sobre um assunto que ele propriamente, à luz da Bíblia, desconhece. Então, é uma situação que não é legal, bíblica, para se pregar a palavra de Deus. Então, é preciso termos cuidado nesse particular, mas ainda nos cabe informar que a CCB, para justificar essa falta de leitura regular da Bíblia, leitura de estudos para conhecer melhor a Bíblia, se baseia num texto que efetivamente não dá margem para essa posição. Então, quando vão falar conosco, eles sempre declaram, não sabemos responder porque a letra mata. Essa expressão, a letra mata, está encontrada, é encontrada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, e se justificam. Tanto queremos dizer, expor, que a aplicação desse texto bíblico para justificar essa falta de conhecimento bíblico não é correto. a expressão, a letra mata, não é a palavra de Deus escrita. Trata-se, pelo contrário, das exigências da lei de Moisés, que tinha e que tem 613 mandamentos, e que, com 10 deles gravados em pedras, e que traziam condenação aos transgressores. Paulo, ainda no versículo 8, chama o novo conserto, também conhecido como a nova aliança, que vivifica o cristão. Então, o cristão não está vivendo debaixo da lei de Moisés, está vivendo dentro da nova aliança. A nova aliança substituiu a antiga aliança feita entre Deus e o povo de Israel pela transgressão do povo, que anulou o antigo conserto, a antiga aliança. Então, a letra mata significa que, dando lugar à letra da lei, pessoas que desobedeciam à letra da lei eram mortas, apedradas, nos tempos de Moisés, e hoje não são mais, porque nós vivemos dentro de um regime que temos que obedecer às autoridades constituídas e não podemos aplicar a própria lei fora do que a nossa nação estabelece. A próxima pergunta é da ouvinte Solange. Ela pede para o pastor falar a respeito do texto de Hebreus, capítulo 8, do verso 10 ao verso 13. Eu vou ler aqui esses versículos para o pastor. Hebreus, capítulo 8, do verso 10 ao verso 13. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Bom, o assunto desta pergunta é paralelo com aquele que já explicamos. Mas queremos dizer que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram lá 430 anos por aí como escravos do Egito. Finalmente, Deus interferiu, mandou as dez pragas que nós conhecemos e a última praga consistia na morte dos primogênitos, que é o filho mais velho de cada família, e a casa onde não estivesse o sinal do sangue, conforme Deus havia orientado os israelitas, o filho mais velho seria morto pelo anjo da morte. E desde as pessoas mais pobres até a casa do rei houve a morte do filho mais velho. Com isso, o rei liberou a saída do povo israelita, como eles pretendiam. Agora, o povo de Israel aceitou essa condição que Deus estabeleceu quando eles chegaram ao Monte Sinai. acamparam-se e Moisés subiu ao monte e de lá foi portador da lei que Deus havia dado. E conforme nós lemos em Êxodo 24, versículos 1 até o 18, nós vemos que o povo aceitando as condições, a lei foi escrita num livro. E esse livro, então, foi selado pelo povo aceitando as condições impostas e disseram que faríamos tudo o que Deus mandou. Mas o povo, então, logo em seguida, desobedeceu, portando-se de modo idólatra e fazendo festividades religiosas com liberação de sexo. e Deus viu aquela situação e informou a Moisés que chegaria o tempo quando ele eliminaria aquele conserto e faria um conserto novo. Isso está em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Então, o texto que foi considerado incompreensível de Hebreus 8, 10 a 13 pela nossa consulente está exatamente justificando a nova aliança em melhores condições do que o primeiro. Em Hebreus 8, 6 aponta que o novo conserto é ministério superior ao que Deus concedeu por meio de Moisés. 8, 6 de Hebreus está escrito Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto que está confirmado em melhores promessas. Tão estabelecido o novo conserto o antigo conserto se tornou obsoleto é o que nós lemos em Hebreus 8, 13 Todos os que pertencem ao novo conserto firmado por Jesus recebem as bênçãos e a salvação oriundas desse conserto mediante sua perseverança na fé e na obediência e para todos os evangélicos que participam da ceia do Senhor nós temos aquele momento muito solene de Mateus 26 26 a 28 quando Jesus tomou o pão deu aos seus discípulos dizendo este pão representa meu corpo que é partido por muitos depois quando deu o cálice ele disse este cálice é a nova aliança no meu sangue que vai ser derramado por muitos para remissão de pecados então nós quando participamos da ceia de certo modo estamos nos lembrando da nova aliança a qual pertencemos não temos mais nada com a antiga aliança a não ser com aqueles preceitos que são repetidos no novo testamento os demais ficaram obsoletos pela internet tomamos conhecimento de um grupo de pastores ligado às igrejas tradicionais chamados de cessacionistas que negam a atualidade do Espírito Santo e ainda dizem que a manifestação do Espírito nas igrejas pentecostais se trata de heresia o que o pastor diz muito embora respeitemos a cultura bíblica dos pastores dessas igrejas chamadas tradicionais porque foram as primeiras que chegaram aqui no Brasil para evangelização notadamente a congregacional que inaugurou a sua primeira escola bíblica aqui no Brasil nós reconhecemos esse valor dessas igrejas que tiveram essa posição de começarem a evangelizar o Brasil muito antes do movimento pentecostal agora queremos dizer que chamar o movimento pentecostal de movimento herético é uma acusação que consideramos grave em vista da comunhão que existe entre as igrejas tradicionais e as pentecostais não vemos um campo que pudesse abrir uma declaração assim tão pesada e nós queremos apontar agora bases bíblicas do pentecostalismo que o nosso ouvinte vai julgar se se trata realmente de heresias por exemplo em primeiro lugar Jesus Cristo e a promessa do Pai depois que Jesus ressuscitou ordenou a seus apóstolos e discípulos a permanecer em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto isso está em Lucas 24 49 e outras citações também em Atos capítulo 1 versículo 4 versículo 6 versículo 8 e do mesmo modo em Marcos logo depois da sua ressurreição capítulo 16 de Marcos versículos 15 a 17 Jesus manda pregar evangelho diz é que declara quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão e diz o texto em seguida que eles partindo pregaram por todas as partes confirmando o Senhor a palavra com os sinais que se seguiram então se Jesus disse aos discípulos que em seu nome expulsariam demônios falariam novas línguas nós vemos no livro de Atos cujo autor é Lucas fala de um mandato específico que Jesus disse aos discípulos descrevendo como segue isso está em Atos capítulo 1 versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra e o derramamento do Espírito Santo se deu dez dias depois que Jesus subiu ao céu como chegou o dia de Pentecostes quase cento e vinte pessoas estavam esperando no cenáculo ao cumprimento da promessa de Jesus e de repente diz o texto no domingo veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como o que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles está no livro de Atos capítulo 2 versículos 2 e 3 então desceu sobre todos os cento e vinte línguas como o que de fogo que pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas como o Espírito Santo concedia que falasse isso ocorreu a cerca de nove horas da manhã havia testemunhas de várias nacionalidades como médicos partos africanos egípcios judeus árabes e galileus que ouviram falar das maravilhas de Deus no entanto houve muitos que pensavam que estavam bêbados embriagados e após o evento o apóstolo Pedro explica a profecia de Joel segundo a qual Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e realmente isto se deu durante muitos anos o derramamento do Espírito Santo havia sido reservado exclusivamente para os líderes nacionais e espirituais de Israel mas na época foi concedida toda a carne então a igreja do novo testamento relata que a igreja primitiva acreditava no batismo com o Espírito Santo conforme atos 11 15 e 16 e os escritores cristãos do segundo século usaram a palavra grega carisma ou que significava presente o dom divino para se referir a estes dons isto é a mesma palavra que ele usou que usou o apóstolo Paulo em sua lista de dons do Espírito conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12 são mencionados nove dons do Espírito e que diz o texto que o Espírito Santo distribuía segundo a sua vontade então assim como os cristãos do primeiro século praticavam a imposição das mãos para ocorrência dessa experiência nos crentes de acordo com atos 8 14 a 17 a seguir estão vários eventos realizados em igrejas cristãs do novo testamento então o texto chave em que se baseiam as chamadas igrejas tradicionais para ensinarem que as manifestações do Espírito Santo e os sinais relatados na Bíblia não tem mais ocasião de ser eles citam de preferência 1 Coríntios capítulo 13 versículos 1 a 10 ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos não tivesse amor seria como o metal que soa como o sino que tine ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência ainda que falasse que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e aí por fim eles concluem o seguinte que está nesse mesmo capítulo tudo sofre versículo 8 o amor nunca falha mas havendo profecias versículo 8 desse capítulo serão aniquiladas havendo língua cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é o que o é em parte será aniquilado ora nós próprios reconhecemos que os dons espirituais como profecias línguas ciência terminarão no presente na presente no fim da presente era e a ocasião em que eles cessarão é descrita quando vier o que é perfeito o que nós entendemos dessa expressão quando vier o que é perfeito os dons cessarão é quando Jesus Cristo estiver voltando na sua volta nós seremos arrebatados iremos para ele com o céu e não precisamos mais da ajuda de 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 dons espirituais para viver a nossa vida cristã com manifestações do Espírito Santo estaremos junto a Jesus e tudo aquilo que é então desnecessário deixará de existir berço que é